Posso até sofrer perseguições Mas vou suportar minha cruz Minha cruz Posso encarar duras tentações Mas não vou ceder Por meu Deus Por meu Deus Por meu Deus Por meu Deus Que me alcançou Com seu olhar Me resgatou E ao me aceitar Me constrangiu Com tanto amor Me redimiu Me conquistou Podem alcançar Graves aflições Mas vou suportar E seguir E seguir E seguir Com meu Deus Com meu Deus Com meu Deus Com meu Deus Que me alcançou Com seu olhar Com seu olhar Com seu olhar Me resgatou E ao me aceitar E ao me aceitar Com seu olhar Com seu olhar Com seu olhar E ao me aceitar Pelos seus filhos